O Dóri é um sonho que galgou ondas para chegar até si. Este vinho, com sabor a mar e a coragem, é uma história de trabalho e superação que honra a herança portuguesa da pesca do bacalhau. Esta é uma das marcas mais emblemáticas do portfólio da Adegamã. Um projeto que a família Alves, apaixonada pelo oeste de Portugal, trouxe do mar para a terra, do bacalhau até às vinhas de Torres Vedras. Bebemos o nome do Dóri na história do pequeno barco de fundo chato, utilizado por bravos pescadores na pesca do bacalhau, uma das mais difíceis e arriscadas de sempre, com jornadas de várias horas de trabalho pesado, em zonas frequentemente atingidas por intempérios marítimas. Estamos aqui na Adegamã, no meio das vinhas da Adegamã. Estou sentado em cima de uma embarcação emblemática portuguesa, que é o Dóri. É um barco de pesca ao bacalhau. Na realidade, é um barco histórico português. E qual a melhor maneira, no fundo, fazemos um vinho e ligámos à história do bacalhau, que se chama-lhe também esse mesmo vinho, um vinho dóri. Este vinho é um vinho atlântico, é um vinho mineral. É um vinho que nos liga ao mar, que nos liga à frescura, à acidez, a tudo aquilo que a Adegamã procura transmitir nos seus vinhos. Obviamente que esperamos que vos saiba tão bem beber este vinho como vos deu o gozo fazê-lo. Obrigado. Ao mar, o Dóri foi buscar a frescura, o final de boca salino e as notas minerais. Da terra bebeu o perfil gastronómico e consensual, a sedutora intensidade aromática e uma boca rica, sumarenta, a devolver as notas de fruta que o tornam verdadeiramente apaixonante. Embarque connosco nesta viagem de sabores e aromas. Navegar num Dóri era uma arte. Este vinho também é. O normal. O APPARENTANDO O NDE O NDE